Eu tenho uma tendência a ser perfeccionista. E o perfeccionismo é uma doença. É uma doença o perfeccionismo. Eu já fui muito perfeccionista. Muito perfeccionista. E eu consegui identificar isso através do autoconhecimento. Identifiquei isso através do autoconhecimento. E troquei o perfeccionismo pela excelência. Porque perfeito não vai ficar nunca. Nunca vai ficar perfeito. Nunca. Troque a palavra perfeição por excelência. Que foi o que eu fiz e funcionou muito comigo. Excelência é eu faço o meu melhor de acordo com o tempo que eu tenho, de acordo com os recursos que eu tenho. Para quem é lobo, escreve essa palavra aí. Feita é melhor do que é perfeito. E aí E aí E aí